Meu nome é Juliette, tenho 18 anos, moro com minha mãe, meu pai e meus irmãos em Goianazes, na leste de São Paulo. Já tive diversos tipos de trabalho, como perfumista, bordadeira, vendeiro de loja de bijuteria, fast food e babá de criança. Hoje faço parte do projeto vceu.br e sou uma produtora de vídeo. O vídeo pra mim é uma forma de mostrar tudo aquilo que a TV e a sociedade esconde dos olhos dos telespectadores. Mostrar as dificuldades e as alegrias que as pessoas vivem, mesmo diante de tanta desgraça e falta de solidariedade. Eu acho que o vídeo não pode mudar a vida de uma pessoa, mas pode ajudar a transformar. O meu vídeo retrata a história de uma família que convive com uma pessoa que tem esquizofrenia há mais ou menos 8 anos e relata as dificuldades e o dia a dia dessa família e conta com detalhes a trajetória de suas vidas desde a descoberta da doença. O começo não era pra perceber. Tava, por causa da idade, da impressão que era a travessura de moleque, né? Falava umas coisas que não tinham nada a ver, mas... nada que levasse a pensar que seria esse tipo de problema. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Acho que é difícil pra todo mundo da família, né? De repente aparecer uma coisa assim na família, ninguém tá esperando, não é fácil. A nossa infância foi normal, até os 12 anos de idade dele foi tudo normal. A gente já começou a perceber porque ele falava sozinho, dizer que via coisa, tudo. Aí depois, com esse negócio de depressão, não gostava de conversar com ninguém. Aí na escola já começaram a chamar minha mãe, pra poder levar ele em psicólogo, que ele não gostava de interagir com ninguém. Tudo era um comportamento estranho. Aí daí, a gente começou a perceber que ele já tinha algum problema. Ele ia se divertir, ele sair, sempre teve tudo o que quis, né? Como eu, que sou irmã dele, meu outro irmão também, sempre teve tudo o que a gente quis. Sempre teve a atenção do meu pai, da minha mãe, a gente sempre teve carinho, assim. E a gente às vezes pergunta o que levou a ficar assim, né? Porque muita gente tem que ter um motivo, né? A doença não surge sozinha, tem que ter alguma coisa, alguma coisa que leva a pessoa até aquilo. E a gente fica se perguntando, não faltou nada. A gente acha que não faltou nada, né? Minha mãe, no caso, minha mãe tem que mandar fazer tudo. Porque ela que fica responsável por ele, assim, pra dar banho, essas coisas siméticas, mas com ela mesma, assim. E a gente, eu já vi que pode, assim. No começo a gente não entendia, achava que era de propósito mesmo, as coisas que ele fazia, assim. E agora a gente vê que não é, né? É muito difícil, né? Porque na família da gente, a gente nunca tinha visto coisa parecida, a gente não sabia do que se tratava, como tratava a doença. Então a gente ficava um pouco assustada, né? Do nada ele partia pra cima das pessoas e a gente não sabia como reagir. A gente não sabia se era de propósito, se era uma coisa mental ou espiritual, como muita gente dizia, que era espiritual. Então a gente não sabia direito do que se tratava. Hoje já ele já tem um acompanhamento de psiquiatra no CAPES, que é um centro da prefeitura e tal. Ele toma remédio de controlado, que é pra ele se manter, digamos, calmo, né? Que tem ajudado bastante, que diminuiu as crises dele, e a agressividade dele diminuiu bastante com esse tratamento. Hoje eu já aceito, né? Porque eu vejo muitos casos igual o dele. Muitas mães também, às vezes, no dia da consulta, a gente conversa. E elas também têm os mesmos problemas. Então a gente vai aceitando, porque uma hora vai ter que aceitar, né? Então eu já aceitei, cuido dele com carinho, me preocupo muito. Não tenho mais vergonha de sair na rua com ele, que antes eu ficava com vergonha. Hoje eu não tenho mais. Saio com orgulho, com ele pendurado no meu braço. Saio com orgulho, com ele pendurado no meu braço. Saio com orgulho, com ele pendurado no meu braço. Saio com orgulho, com ele pendurado no meu braço. Saio com orgulho, com ele pendurado no meu braço.